As irmãs e cantoras Carol Cunha e Ana Tereza fazem parte das famílias que perderam parentes para a Covid-19. No caso delas, a mãe, Isabel Cunha, para aliviar a dor e a saudade, as irmãs lançaram a canção Ei Mãe. As irmãs Carol e Ana Tereza convivem com uma dor que atinge muitas famílias durante a pandemia. Elas perderam a mãe, vítima da Covid-19 no mês de janeiro. Isabel Cunha tinha 65 anos. A morte interrompeu o momento de descobertas na vida dela. Depois que se aposentou, Isabel assumiu de vez o lado artista. E ela tinha muitos talentos. Era compositora, cantora e fez o primeiro show aos 60 anos de idade. Nessa louca aventura Isabel estava aproveitando as oportunidades. Gravou videoclipes com as filhas E com a irmã Vanda Cunha Gostava também de pintar. As últimas obras foram esses quadros pintados ano passado. Retratou o pai, o poeta, jornalista e educador Carlos Cunha e as duas filhas. A mamãe sempre foi uma artista, porém, né, o trabalho, né, de funcionária pública, limitou muito ela no sentido de desbravar mais esse mundo da arte e foi aí, quando ela se aposentou, que ela se jogou de cabeça. Ah, eu quero pintar, eu quero estudar teclado, eu quero estudar coisas que ela já fazia antigamente, mas não com tanto, não tinha muito tempo, né. E ela queria atuar, ela queria cantar e foi isso que ela fez nesses quatro anos. Isabel foi uma grande incentivadora da carreira de Carol e Ana Tereza. Ficava o tempo todo ao lado das filhas, nos shows, nas gravações e nas entrevistas. Aplaudia o sucesso, mas era sincera quando não gostava de alguma coisa. A minha mãe, a gente compartilhava muito conhecimento artístico, assim, musical. Ela adorava aprender, ela adorava ensinar também, muito, ah, eu acho que isso aqui não é assim não, Ana Tereza, acho que tu é Robin aí. Então a gente tinha essa troca, entendeu? Ela dirigia vocês? Dirigia e estava sempre presente em shows, não tinha um local que a gente fosse cantar na cidade que ela não estivesse ali, marcando colado, né, como se diz. Então minha mãe, ela simplesmente, ela era a gente, né, ela vivia pra gente. A morte da mãe deixou marcas doloridas, mas a arte encontrou espaço no luto. Ei Mãe é a nova composição da Carol Cunha, uma homenagem em forma de música. A música é uma conversa das filhas com a mãe, das lembranças, dos momentos que viveram juntas, da saudade que dói tanto, uma grande declaração de amor. A mãe sempre falava muito, assim, que ela, eu sentia que ela falava muito quando ela ia partir, ela usava assim, um dia a casa cai e as coisas mudam. Se a gente estava irritando ela em alguma situação, um dia a casa cai e as coisas mudam. Isso me irritava, porque eu já sabia, ela estava se referindo ao momento dela de partir, à viagem. E a gente nunca falava desse assunto. Eu digo pra vocês, eu não me preparei pra isso. Então eu vivencio o meu luto de uma forma muito dolorida, mas eu me permito sentir esse luto. Estou transformando em arte essa minha dor. E Ei Mãe é uma conversa com ela. A gravação da música teve a produção de Gesiel Bives e Israel Dantas. A canção Ei Mãe já está disponível nas plataformas de música. O próximo projeto é a gravação de um videoclipe. Nós estamos finalizando um clipe que nós gravamos, Ana Tereza e eu, minha irmã, que fez uma participação super especial na música cantando comigo. E logo, logo vai estar disponível aí pra vocês. Para as irmãs Carol e Ana Tereza, a música feita para a mãe delas é uma mensagem para as pessoas que enfrentaram também a perda de um parente ou de um amigo. Eu quero que essa mensagem chegue como um abraço pra todos aqueles que sentiram essa dor que eu senti. Que a minha família sentiu e que ainda estamos sentindo. Porque é uma dor que nunca vai embora. A gente apenas vai se acostumando, né? Agora dia 8, 8 de setembro, serão 8 meses sem a minha mãe, sem Isabel aqui, mas ela vive. É o momento de se abraçar, se ajudar e de guardar na lembrança e no coração os ensinamentos de quem se foi. Essas palavras que ela joga na música é como se eu estivesse falando também, porque eu sinto. Eu quero chamar a atenção de mamãe, ei mamãe, eu quero conversar contigo, eu quero te ouvir. Então, é como se fosse uma música feita por nós duas. É todo o sentimento pós-partida dela. O que a gente está sentindo, o que a gente quer saber, o que a gente gostaria que ela falasse pra gente. Foi uma música feita por nós duas. Música